Destilaria Lamas, a destilaria mais verde do Brasil? Hoje nós vamos falar um pouquinho da história dessa brasileira que junto das outras brasileiras estão desbravando o mercado do whisky nacional. Três destilarias que estão produzindo whisky premiums dentro do Brasil e hoje conosco a história, os dados, características sobre Lamas. Uma mineirinha que vai dar o que falar. Antes de começarmos o vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal. Como Cargas d'água você vai acompanhar o especial destilarias do Brasil, se você não está inscrito cara. Então se inscreve aí e lembre-se, você tem que apertar no sininho, porque quando você aperta nesse sininho, o YouTube te avisa que nós estamos publicando material. Destilaria Lamas, uma destilaria que com certeza vai dar muito que falar aí no futuro, porque não somente estão produzindo sim ou maltes, não somente estão reinventando até fazer a roda. Eles estão criando produtos como este aqui, que é uma espécie de bimaltagem. Eles pegam a cevada maltada, umedecem e depois defumam ela para criar um produto diferenciado. Não somente isso, mas eles também estão produzindo um carinha como o Verus, que é um whisky que tem finalização em barris que continha um vinho licoroso, trazendo complexidade para o produto final. Uma destilaria que, além disso, tem muita história para contar. A primeira história que eu quero contar para vocês é da fundação. Em 1985, Only Lamas começa a arte destilar. Mas foi em 2000 que ele conhece um vinho irlandês chamado Ernest e que joga ele definitivamente para o universo do whisky. Em 2017, os filhos de Only resolvem criar uma destilaria exemplar. Uma destilaria realmente preocupada com o meio ambiente. Para vocês terem uma base do nível de preocupação deles com o meio ambiente, além dos produtos conterem caixas, então, de material reciclável, 100% da energia usada na destilaria é produzida dentro da própria destilaria através de painéis fotovoltaicos. Olha que bacana essa preocupação. Não é só aí que eles param. É uma destilaria extremamente preocupada com processos. Então, eles utilizam de todas as normas do ISO 9001. Eles não se dão vencidos ou então eles não param somente no ISO 9001. Eles também seguem processos internacionais de instituições europeias para melhorar e aprimorar ainda mais o seu dia a dia, a sua produção e a qualidade do seu produto. A Lamas não se baseia apenas e exclusivamente nisso. É uma destilaria que cuida até da água resultante do processo de fabricação do whisky, que é aproveitada de uma indústria vizinha, também da família, para o seu descarte. Então, olha o universo de preocupação que eles têm. Os seus alambiques, eles são bem interessantes. Eles são no estilo pós-stil. Eles têm, então, a sua tubulação toda em cobre. O alambique é 100% feito em cobre. Vou deixar fotos para vocês. E a sua tubulação é ascendente e descendente. Com essa tubulação ascendente e descendente, eles conseguem produzir nesses dois alambiques que eles possuem, whiskies com algumas características diferentes, que vão ampliar as possibilidades na hora da criação do malte. Ou seja, eles vão conseguir engarrafar ou padronizar os whiskies de uma forma um pouco mais ampla. Essa amplitude de possibilidades gera para eles o benefício de conseguir desenvolver o whisky com mais precisão e com mais riqueza. Isso é o grande X da questão. A Lamas também trabalha com uma cevada 100% importada. Também é a primeira destilaria do Brasil a finalizar um whisky em barris que continham vinho licoroso, que é o caso do nosso Verus aqui. Outra característica deles é que o corte do spirit, então quando eles estão produzindo o spirit, eles não têm um corte padrão. Então, o que acontece, o corte da cabeça do destilado, que muitas vezes em outras destilarias é controlado por litragem, por percentual alcoólico, por tempo de destilação, tem várias formas de você controlar o que é a parte da cabeça do whisky, a Lamas faz de uma forma diferente. Eles vão provando esse destilado, esse white spirit, esse espírito que eles chamam, eles vão provando esse destilado até chegar no ponto ideal. Aquele ponto em que eles não percebem mais as impurezas e as características indesejáveis e mantém só aquilo que realmente é interessante para ir para o barril. A mesma coisa acontece com o que eles chamam de calda. Como alguns sabem, a cabeça do whisky tem compostos indesejáveis e o final do destilar também tem álcoois e compostos realmente que fazem mal para a saúde. Sabe aquela ressaca? Quando você bebeu uma bebida meia boca e teve ressaca? Isso é porque essa bebida está mal cortada. É porque no meio desse destilado tem compostos que não são legais para a sua saúde. Então acontece, eles fazem um corte sensorial manual específico para continuar e para garantir um nível de qualidade excepcional. Esse é o grande X da questão na produção do destilado da Lamas. Isso sem contar, obviamente, com um alambique, então um potsteel 100% de cobre que traz diversos benefícios também para o destilado. Pessoal, eu quero lembrar para vocês também que nós vamos sortear três garrafas de whisky da Lamas, de single malt da Lamas. O sorteio vai ser feito em cada vídeo. Então eu vou falar qual é o vídeo. No vídeo do Verus haverá o sorteio. No vídeo do Nimbus haverá o sorteio e aí por diante, tá bom? E eu vou explicar para vocês como funciona. Mas é muito simples, você vai ter que estar inscrito no canal. Além de inscrito no canal, você vai ter que responder a seguinte frase. Porque eu mereço ganhar um single malt da Lamas. Olha que bacana, que coisa mais fácil. As melhores frases ganharão um whisky. Lembrando, a melhor frase do review do Verus, ganhará um Verus. Melhor frase do review do Nimbus, ganhará um Nimbus. E aí, por diante, tá bom? Além deste fator e um monte de além que eu estou falando para vocês, é o seguinte. A revelação de quem ganhou só vai acontecer lá no final da série especial de estelarias do Brasil. Lá no final haverá um vídeo somente para revelar quem que são os ganhadores. Vai ser tudo pago por nós. A própria Lamas vai mandar. Não vou nem ser eu que vou mandar. Eu vou dizer para eles. Ó, foi o fulano, tá aqui o endereço, manda para ele. E a própria Lamas vai mandar os whisky para vocês. Alguns eu vou mandar. Alguns whisky que serão mandados, inclusive, eu vou assinar a garrafa, vou isolar. Vai ser a garrafa do review que eu vou mandar para vocês. Então não deixem de acompanhar o canal. Para você concorrer, lembrando, você tem que ter inscrito, você tem que ter dado joinha no vídeo. E você tem que responder. Por que eu mereço ganhar Lamas? Quando for vídeo da Lamas. Por que eu mereço ganhar um Bucker Single Malt? Quando for, então, o review ou o vídeo do Três Lobos. E por que eu devo ganhar um whisky Single Malt da Union? Vai ter todos os dados, obviamente, aqui no vídeo correspondente a cada whisky, tá bom? E agora que vocês já conhecem um pouquinho da Lamas, qual que é o próximo passo? Vamos conhecer garrafa por garrafa. Vamos ter whisky review de todos os produtos Lamas. Lembro vocês que vocês conseguem adquirir as garrafas Lamas diretamente com a destilaria. Falem lá com o Márcio, que ele com certeza vai atender vocês. Se não for o Márcio, vai ser alguém em destilaria, tem o pessoal lá e vocês conseguem adquirir diretamente. Eles ainda não estão no mercado, compra somente direto com eles. Uma outra característica é o seguinte, como é uma tiragem muito limitada, certo? Vocês encontraram basicamente itens que são altamente colecionáveis. É um lote pequeno de uma tiragem limitada de uma destilaria que vem por aí. Automaticamente, daqui a um tempo, esses garrafão vão valer bastante, hein? Então fica a dica aí pra vocês. Olha, quem coleciona whisky, quem quer guardar um negócio especial, Lamas, Union, Backer, é uma dica de um milhão. Vocês sabem que quem tá colecionando macala não tá ganhando dinheiro, né? Quem tá comprando macala e guardando não tá ganhando dinheiro. Isso daqui não vai ser diferente, tá bom, gente? Se gostaram do vídeo, do conteúdo deste vídeo, da historinha da Lamas, um pouquinho sobre a destilaria, as preocupações que fazem dela uma empresa tão bacana, se inscrevam no canal. Só inscrito no canal você vai conseguir saber dos vídeos e acompanhar esse especial destilaria do Brasil. Além de se inscrever no canal, aquele joinha maroto que é a nossa moeda de troca, que não custa nada pra você, é só apertar o dedo. Solta o dedo aí no like, por favor, entendeu? Ajuda a nós aí. E além disso, quando você se inscrever, aperta o sininho, porque quando a gente publica o vídeo, o YouTube te avisa. Canal do TR, um canal que fala de muito carro. Whisky e vai te dar single malt de todas as estilarias nacionais. Muito obrigado, até a próxima, fui!